A Catequese Boa tarde aos meninos das catequese, boa tarde aos pais, boa tarde às outras pessoas da freguesia e de fora da freguesia que estão aqui nesta festa da catequese. É com muito gosto que voltamos novamente à festa da catequese. Nós catequistas, juntamente com os pais, juntamente com as crianças, vamos tentar que a tarde seja de veras interessante para todos que aqui estão. Eu vou tentar fazer o melhor que sei, o melhor que posso, provavelmente depois irei ter a ajuda do Sr. Padre, que há de vir mais tarde. E vamos tentar fazer que esta festa também seja de vosso agrado. Iremos começar agora com um pouco de arrematações e depois vai atuar a décima e a nona catequese. Como já foi referido, hoje também vão ser distribuídos e sorteados os cabazes da freguesia. No intervalo também vamos aproveitar um pouco para sortear alguns cabazes até terminarmos a festa, os cabazes e as arrematações. Sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas tudo se vai fazer. Obrigado a todos. Bem, então agora vamos assistir à canção do décimo ano, da peça de teatro do décimo e do nono ano. Milhões de anos passaram desde que Deus quis criar do nada o céu e a terra. Muitos séculos decorreram desde que a luz e a vida foram suscitadas pelo poder de Deus e a terra se encheu de árvores e plantas, o mar de peixe, o céu de aves e os bosques de animais. Passaram ainda muitos séculos e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Suprou sobre ele o espírito da vida e após a desobediência e o pecado prometeu a vinda de um Salvador. Dois mil anos depois do pai Abraão ter saído da sua pátria, 15 séculos após a libertação do povo de Israel, quando Deus o fez sair do Egito, atravessando o Mar Vermelho e conduzindo-o pelo deserto para a terra prometida. Mil anos depois da unção real de David, o humilde pastor eleito por Deus, Alba Helena, passa para o próximo Pará! Após anos de longa espera e exílio, quando Deus mandava profetas ao seu povo para manter desperta a esperança nas promessas de um Messias... Alba Helena, por favor, Deus faça a pressão da Mássia Natal! Mas vocês estão com pressa! Anunciado pelo Arcanjo Gabriel, concebido por obra do Espírito Santo, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem, Jesus Cristo, filho do Eterno Pai que quis consagrar o mundo com a sua vinda. E foi do nascimento de Jesus que teve origem o Natal. E com o Natal surgem vários sinais representativos desta comemoração festiva. O primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis no século XIII, em Itália, quando São Francisco quis recriar a cena do nascimento de Jesus para explicar ao povo como teria acontecido. Depois, cada vez mais, a montagem do presépio tornou-se uma tradição forte e passou a ser montado nas casas, nas igrejas e em diversos locais durante o ciclo do Natal. A árvore de Natal é um dos símbolos mais recentes e emblemáticos da festa. Nem todos montam o presépio, mas a árvore muita gente tem. A tradição de montá-la numa proposta religiosa é mais recente. As pessoas já usavam árvores enfeitadas para comemorar a chegada do Inverno. É justamente por isso que não se trata de uma árvore qualquer, mas um pinheiro, porque essa árvore é a que mais resiste aos invernos rigorosos. Ela é, portanto, símbolo da esperança e paz, assim como Jesus para os cristãos. As catequeses do 9º e 10º ano decidiram decorar a árvore com os seus desejos para este Natal. O Natal é uma festa de família e união. É um tempo de partilha e solidariedade. Que não nos falte amor. Que não nos falte saúde, fé e a esperança. Mas, sobretudo, que haja muita paz. Ei, há um interesse de paz que passou! Oh, Júnior! Não era essa a paz. É a paz na terra aos homens. Porque é este o evangelho que nos chega da Gruta de Belém. O evangelho da paz. Deus ama todos os homens e mulheres da terra e dá-lhes a esperança de um tempo novo. Um tempo de graça e de paz. E vamos dar início ao primeiro sorteio do primeiro cabalho. do Sport Clube Barbarense. Que eu vou chamar o presidente do Sport Clube Barbarense. E chamava também aqui acima uma criança para tirar o bilhete. Boa tarde. Desculpem, mas a minha voz está um bocado afónica. Queria aproveitar este momento em nome do Sport Clube Barbarense para desejar um bom Natal a todos os sócios e também a todos os presentes. E dizer que da parte do Clube estamos sempre disponíveis para receber crianças e aqueles que também ao fim de semana querem o apoiar ao Clube. Muito obrigado. Agradeço ao Clube Barbarense. Acho que é um. É? O próximo número 183 é o Bruno Vasconcelos. Uma salva de palmas para ele. Entretanto, chamava os meninos do oitavo e do sétimo ano para se prepararem. Virem até aqui acima ao palco para preparar-se. Está bem? O sétimo e o oitavo ano têm uma, não, são duas canções para vos apresentar. Eles vão tentar fazer o melhor que podemos, mas isto às vezes também não houve assim tanto tempo para ensaiar. Mas o melhor vai sair. Pelo menos o melhor que a gente vai conseguir fazer vai sair, não é? Não. 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 gu... Não. Não. Amável é teu, por eu estar, que quiseste nascer, nós viverá, e a nós outros salvais, e a nós outros salvais. Amém. 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 Vamos então fazer o sorteio do cabaz do segundo bodo de Espírito Santo. Bem, o cabaz do segundo bodo saiu ao senhor José Mendonça do caminho de cima. José Mendonça, no caminho de cima. Uma salva de palmas para o senhor José Mendonça. Vamos agora apresentar a peça do sexto e do quinto ano. Era uma vez um casal chamado Maria e José. Saíram da sua aldeia para irem a Belém recensear-se. Maria estando perto, zara a luz ao seu santo filho, procurando uma hospedaria, mas não encontrando lugar em nenhuma. Então, puseram-se a caminho e encontraram o estábulo onde havia lá uma vaca e um burro. E aí Maria deu à luz ao seu filho, o Salvador. Quando, guiados por uma estrela, vieram do ocidente três reis magos, trazendo ouro, incenso e milha. Ali perto tinha algumas mulheres que, ouvindo o que tinha anunciado o rei de todos os reis, vieram também visitar o menino, trazendo o que tinham dos seus rebanhos. As crianças estavam dormindo quando o Pai Natal chegou ao pé da árvore, bebendo um copo de leite e comendo umas bolachas, deixando o seu presente e foi embora. As crianças chegando amanhã acordaram e todas contentes foram ver os seus presentes, radiantes que o que tinham recebido e agradeceram ao Pai Natal. Vão certear agora dois cabazes da Casa de Povo. E aí Se recherche O primeiro cabaz saiu ao sócio 199, Marisa Assis Pereira Souza, de São Bartolomeu. O segundo prémio é ao 333, 333, Maria Mercês Rocha Mendes, mais conhecida para a Sra. Bernice. Uma salva de palmas para eles. Agora vai apresentar a sua peça de teatro, o 3º e 4º ano. A criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E por doutor foi eu de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Estar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. Estar como Jesus pensou, o que é que hoje a todos vivemos. Estar como Jesus pensou, o que é que hoje a todos vivemos. E ao chegar ao fim do dia, sem precisar de mim, Por mais feliz, sentir o que a sua luz sentia, Morrer como a luz do dia, E ao chegar ao fim do dia, sem precisar de mim, Por mais feliz. Lindo o que eu falei, ela me olhou, E disse que era lindo o que eu falei, Pediu que eu repetisse, por favor, Mas não dissesse tudo de uma vez, E perguntou de novo num sorriso, O que é preciso para ser feliz? 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 Chamar a mordoma do primeiro bote para fazer o sorteio do cabaz. Queres dizer alguma coisa na linha? O que é que eu vou fazer? Boa tarde. Boa tarde. Vamos agora sortear, ver quem é que vai sair o cabaz do primeiro bote. É para o Carlos Martins. Não está. Não está cá, não? Não está. Obrigada. O sorteio do primeiro bote saiu ao Sr. Carlos Martins, mais conhecido aqui pelo Sr. Carlos Vermelho, em Santa Barra. Pronto. E vamos sortear agora alguns cabazes da Junta de Freguesia. Boa tarde a todos. Os cabazes da Junta de Freguesia são 5 e tem aqui dentro destes aqui todos aqueles que são os leitores na última atualização que existe na Junta de Freguesia. São 1.234. E queria só resolver uma situação que já aconteceu há dois anos, que é, provavelmente, aqui dentro, alguma pessoa que já não esteja entre nós. De qualquer maneira, se porventura acontecer isso, a gente entra em contato direto com os familiares. E vou pedir aqui ao Wilson para tirar um papelinho. Maria Manoela Fernandes Cota Martim. Não esquece. Maria Jacinta Petincuro Batista. E depois tem aqui à frente o bilhete inteiro de toda a gente e consegue que se faça um momento de chegar. Ok. Ok, ok. Gente. Cristiano Pampolona Gomes. Penso que é o Cristiano da Humberta Lolo, como a gente costuma conhecer. José Pedro Lopes Xavier, marido da Sra. Ana Paula, que está um bocadinho. E agora o último. Não, só o último. Tira. Pode-se tirar, pode-se tirar. Tira. Está a sair. Cristina Maria Pereira de Sousa. Portanto, são esses os cinco cabazes. Cristina está ali também. São os cinco cabazes que estão aqui. E depois, parabéns a todos. E apenas também deixei uma mensagem de bom Natal para todos vocês e respectivas famílias. E aquela mensagem que o melhor deste ano seja o pior do ano que vem. Boa tarde a todos. Dica aqui. Dica aqui. Vão agora apresentar a sua peça, os meninos do segundo e do primeiro ano. Apesar de serem os últimos, ainda temos cabazes para sortear, ainda temos algumas coisinhas poucas, mas ainda temos para arrematar. Eu agradecia que, não se fossem todos embora, esperassem mais um bocadinho, também não vamos ser muito demorados. Tentámos este ano não ser muito demorados, por isso fomos fazendo duas em duas catequeses para também não acrescentar muito o tempo das arrematações e da festa. Agradecemos a todas as pessoas que nos contribuíram com a catequeses e também agradecemos a todas as instituições que fizeram os seus cabazes e sortearam-nos hoje aqui presentes. Obrigado a todos. Ah, e também temos o cabazes da catequese também para sortear ainda. Ok, obrigado. A história do nascimento de Jesus é uma das mais lindas da Bíblia. Queremos neste momento recordar e cantar o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. O profeta Miqueias havia profetizado que Jesus nasceria em Belém, mas para que a promessa feita por Deus aos homens fosse cumprida, foi necessário que Maria e José fossem até Belém. Maria ia montada num burro e José, com todo o cuidado, acompanhava. Maria e José, com todo o cuidado, acompanhava. Maria e José, com todo o cuidado, acompanhava. Maria e José, com todo o cuidado, acompanhava. Havia naquela região pastores que estavam no campo a guardar os seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz muito forte brilhou sobre ele e eles tiveram medo. O anjo disse-lhes, não tenham medo, eu trago notícias de grande alegria. Hoje em Belém nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Depois apareceu no céu um coro de anjos cantando. Alegrem-se o céu e a terra, cantemos com alegria. Já nasceu o Deus Menino, filho da Virgem Maria. Entre pastores, entrei, por este portal sagrado. Vim adorar o Menino, numas paninhas deitado. Quando os anjos foram embora, os pastores falaram uns com os outros. Vamos até Belém e vejamos se isto que o anjo nos disse se é verdade. E saíram apressadamente e encontraram Maria, José e a criança. O menino estava deitado na manjedoura e eles adoraram-no. E assim aconteceu naquela noite linda em que Deus enviou ao mundo o seu presente de Natal, Jesus Cristo, seu Filho. E assim aconteceu naquela noite linda em que Deus enviou ao mundo o seu presente de Natal, Jesus Cristo. E assim aconteceu naquela noite linda em que Deus enviou ao mundo o seu presente de Natal, Jesus Cristo. Vamos sortear os três cabazos da filha harmónica, sendo dois para os sócios e um para os músicos. Boa noite. Boa noite. Eu chamava-me um pequeno cá acima. Disse o Sr. Bernadino, mas não o vejo. A sociedade tem três cabazos para sortear. Portanto, podem vir três crianças. Um e três casos. Um e três irmãos. Já tenho a mão. Ele é o primeiro ano. 316, José Carlos Ferreira Amarante. O segundo bilhete dos sócios vai para... 117, Elisa Maria Costa Rocha. A Sra. Elisa é a mãe do Padre David, aqui por lado baixo da igreja. Sessal está presente. E por último, sorteamos o cabaz dos músicos, como é anualmente também sorteado. E vai para... Bárbara Correia Borges. Obrigado aos meninos. Obrigado, Bia. Da parte da Sociedade Filhar Mónica, desejar a todos boas festas. E que 2024 seja igual ou superior ao ano que agora termina. Obrigado e boas festas. Pedir a mais uma criança, acho que uma... Mais uma criança aqui ao palco, só. Ok. E o cabaz que se vai festejar agora é o cabaz da Cooperativa. Saio ao sócio 166, Sra. Albertina Nunes Rebelo. A irmã do Rogério. Falta só sortear agora o cabaz das rifas da Catequese. E depois, se tivesse aqui alguém a quem saiu os cabazes, eu agradecia se já levassem, tornava-se mais fácil também para nós. Para nós e para as instituições, não é? Já podem levar. Tem só um? Vê só, tem um. Não, tem dois. É a mesma coisa. Pronto. Saiu o número... Saiu dois, mas era para a mesma pessoa. Estava mesmo destinado para sair para esta pessoa. Para a Sra. Maria Leonor Silveira. Tem aqui o contacto dela. Isto como foi rifas que foram vendidas, provavelmente pode até nascer aqui de Santa Bárbara. É, tem aqui o contacto dela. Nós vamos ligar para depois entregar o cabaz. Ok. Muito obrigado a todos mais uma vez. E foi como eu referi. Tem aqui os cabazes. Os meninos do primeiro ano podem vir aqui acima ao palco para vir aqui buscar os seus esclatos de Natal. Eu vou abrir o bar. Eu já vou abrir. Ok. Ora. Está me dado? Está me dado. É, eu posso. Pode entrar um. Cada um que vai ser o seu. Está lá? Segundo ano. Segundo ano. Acima do palco. Segundo ano. Terceiro ano, já pode subir o terceiro ano. Quarto ano, quarto ano. Quinto ano. Quinto ano. Quinto ano. Sexto ano. Sétimo ano. Sétimo ano. Sétimo ano. Oitavo ano. Nono. Nono. Décimo ano. Décimo ano. Os meninos agora abaixo do primeiro ano. Todos os da pré e para baixo. Podem vir. Décimo ano. Décimo ano. Décimo ano. Décimo ano. I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone That's best Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I gave it to someone That's special Special One spin and twice I gave my distance Os catequistas agora Podem subir ao palco I gave it away I gave it away I gave it away O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho que a gente tem, bate só a boca. O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho. O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho. O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho. O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho. O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho. O Sr. Pares também pode vir buscar o musculatinho. Obrigado.